E tamo de volta com mais Final Fantasy VIII Remastered. Vamo lá. Eu desci aqui no esgoto, na cidade. Vamos dar uma explorada aqui. Olha, tá fechado. Pera aí, tá fechado de verdade? Tá fechado de verdade, não dá pra passar. Tem uma revista ali. Não sei se vocês puderam ver. Eu não consigo passar pra cá. Aí, consegui. E se eu vier pra cá? Não dá pra passar pra cá, não. Vamos subir, então. Vamos sair desse esgoto aqui. Nós tínhamos chego nessa cidade aqui. Depois de explorar... Explorar alguma coisa... Ah, a gente tinha fugido da guerra, né? Esses três personagens aqui estavam fugindo do combate. Eles vieram parar na cidade. Vamo ver o que tem aqui em cima antes da gente vazar. É... Nada. Sério. Beleza. Vou vazar daqui. Aparentemente, o personagem Laguna, que é o principal do grupo, né? Laguna, ele tava vindo na cidade atrás de uma mulher. Vamo lá. O cara no meio da guerra. Foge da guerra pra ir atrás de mulher, cara. Ai... É, ele não tá errado, né, Laguna? Laguna's not wrong. Uma parada que eu gosto dos final fantasies antigos. Dá pra ver que cidade e urbanização, né? Carro. O próximo passo. Ele sempre esteve presente no jogo, né? Esse negócio de medieval. Ele... Sempre foi fantasia, mas... Eles sempre quiseram fazer um jogo futurista. Ei, Laguna. Você vai vê-la de novo? Ih, alá. Ih, os caras... É aqui que ela... Acho que nem é aqui que ela toca, né? Essa tal pianista. Bem-vindo. Sem reserva, vai precisar de... Não, vou pagar. Ah, é pra dormir, pô. Eu pensei que a gente fosse... Aqui é pra dar uma descansada, né? Deixa eu ver se saiu. Saiu o debuff do cara. Tá bom, vamo lá. Como eu estava falando sobre Final Fantasy... Ahn... Deixa eu salvar aqui. O Final Fantasy, em geral, né? Ele sempre foi medieval. Com bastante magia e outras paradas. Porém, você consegue ver que em outros jogos... Eles vão incrementando coisas... E vai deixando o jogo melhor. Hum... Bem-vindo. Sua mesa tá pronta. Ahn... Eu vou andar um pouquinho. Pera aí. Antes de ir pra mesa. Ahn... Hoje eu fui... Eu fui escolhido pra participar da... Da corporação de engenheiros. Prazer em conhecê-los. Pedia feliz pra mim, por favor. Ahn... Por favor... Vocês não tentem me parar. Eu gostaria de propor um brinde. Ô, louco. Parabéns aí, doido. Escutem, soldados. Eu sou o guarda-coça privado da Julia. Não passem por ela. Como assim? Quem é Julia? Oi, oi, oi. Vamos lá. Beleza. Obrigado. Vamos sentar na mesa. Isso é um sonho? Laguna é bem bonitinho. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo comigo? Ah, é verdade, né? A gente tá vendo um sonho... De alguém. Uma lembrança. Descansem, rapazes. Descansar, rapazes, no caso, né? A gente vai... A gente vai beber todas essa noite? Posso receber seu pedido? O de sempre. Pra mim também. Manda ver. Então, Laguna. Julia deve aparecer logo, logo. Você vai falar com ela essa noite? Yeah. Sim, cara. Vai lá. Que seja, cara. Não dá pra ver que ela tá trabalhando. Não volte com sua palavra, cara. Vai dar um oi pra ela. Me dá um tempo. E... Você tá dizendo, mas a gente sabe o que você vai fazer. Ele vai. Ele vai. Vamos ver. Uai, voltou? Ah, ele foi. Essa é a Julia? Essa é a pianista? Ah, estar tão perto da Julia. Esse cara tá falando sério. O Squaw, aparentemente, é como se fosse Laguna. Então, o Squaw enxerga o Laguna, né? Ah, minhas pernas estão doendo. Quer dizer, estão dormentes. A perna do cara tá bamba. Não consegue falar com a mina. Ah lá. Os caras indo. Os amigos dele rindo no fundo. Que triste, velho. Virou um cachorrinho. Ah. Beleza. Não conseguiu. Vou tentar falar com ela. Não. Você não pode incomodar a Julia. Ok. O guarda não deixa eu incomodar ela. Você é capaz de ouvir Julia tocar em um dia como esse? Oh, cara. Isso virou uma amada noite. Uma noite amável. Quer dizer, uma bela noite. Ei, soldado. Se você chegar perto dela, eu vou acabar com o seu filho. É, mano. Vamos voltar pra mesa dos amigos aqui. Bom trabalho, Laguna. Senta aqui. Missão sucedida. Caramba, mano. Com amigos assim. Eu não pensei que você fosse fazer. Nosso ponto de popularidade em você subiu um ponto. Sim, mas... Você pareceu uma figura bem patética ali. Eu diria que você tá com menos três. Meu Deus do céu. Digam o que quiserem. Júlia, com certeza, é bonita. Laguna. Vambora. Ei, por que a pressa? Pera, eles vão largar o Laguna. É com a gente essa noite. Relaxa e fica um pouco, Laguna. Beleza. Ih! Me permite? Ah lá, a perna dele. A perna do cara, mano. Eu interrompi alguma coisa? Não, não interrompeu. Por favor, sente-se. Oh, cara. Ela de verdade. O que eu faço? Kyrus, o Lord, me ajuda, hein? O que eu digo? Cara, ela é tão bonita. Rapaz, ela é bonita mesmo. Tá tudo bem agora? Ah, meio. Como tá a sua perna? Ah, a perna? Ah. Essa aqui? Já tá bem. Acontece toda hora quando eu fico nervoso. Hum, você tava nervoso? Ah, claro. Eu ainda tô um pouquinho. Relaxe. Você não precisa ficar nervoso perto de mim. Ah, desculpe. Diga... Você gostaria de ir pra um lugar mais privado pra conversar? Eu tenho um quarto aqui. Malu. No seu quarto? Ih, rapaz. Bom. É bem difícil falar livremente aqui com todo mundo ouvindo. Caramba, tá todo mundo ouvindo. A garçonete também, cara. Se você quiser, por favor, passe por lá. Vou estar esperando pra falar com você. Você não quer? É claro que eu quero. Então eu vou na frente esperar por você. Pergunte pelo meu quarto na mesa da frente, ok? Caramba, cara. Eu tô sonhando. Isso é um sonho. Não, não pode ser um sonho. Isso é muito estranho pra ser um sonho. Júlia quer falar comigo? E só nós dois? Se recompõe a laguna. Eu sempre estrago tudo falando comigo mesmo demais. Sempre foi assim. Mas essa noite não. Eu serei todos ouvidos pra Júlia. Hora de usar meu charme natural. E ajudar Júlia com seus problemas. Rapaz, vamos lá. Bem... Bem ousado pra um... Brutamontes. Júlia. Júlia isso, Júlia aquilo. Bom, eu vou conversar você. Vou consertar você. Vou te mandar pra uma guerra a milhares de distâncias. A milhões de quilômetros de distância. Hoje é meu dia especial. Mas Júlia escolheu você. Caramba. Você realmente consegue conversar com a Júlia? Tenha certeza de ser sofisticado. Não se preocupe, cara. E essa é minha especialidade. Um... Ninguém diria que você conversa. Embora tudo que você faz é barulho e nunca escuta. Meu, meus amigos me odeiam. Vamos lá. Quer dizer... Esses amigos são os melhores, né? Onde fica o quarto da Júlia? Qual... Qual... Qual é o quarto? Ih, ele não tá conseguindo. Senhor Laguna. Estive esperando você. Deixe-me te mostrar o quarto da senhorita Júlia. Maluco. Ih, maluco. Olha isso, hein. Obrigada por vir. Ah... Não foi nada, é. Obrigado por me convidar. Sente-se. Ah, mas já? Levantou. Levantou. Ele tá nervosão, cara. Ele tá muito nervosão, Laguna. Já vai embora? Nem falamos ainda. Não, não é isso. É só que... Eu sou muito fã do seu trabalho. Eu sou muito seu fã. Eu fico nervoso, sabia? Ah, por isso que você veio me... Vem me ouvir piano tantas vezes. Vem me ouvir tocar. Você... Você me viu? Cara, foi pro canto. Você tava sempre sorrindo enquanto ouvia, não era? Você tem olhos lindos, embora eles pareçam... Assustados agora. Não se preocupe. Eu não vou arrancá-los e comê-los. Mas... Eu só quero falar... Olhar nesses seus olhos. Você gostaria de um drink? Um vinho, talvez? Eu devo estar sonhando. Acabou? É, eu não gosto de lutar muito, mas... Você viaja, sabe? Ver novos lugares e coisas. E é divertido, porque Kyrus e Ward estão sempre comigo. Ei, deveríamos sair juntos pra beber um dia. O que você acha? E... O que eu tava falando? Ah, claro. Então, eu quero sair do exército e me tornar um jornalista. Pra que eu possa dizer às pessoas sobre as coisas que eu vi nas minhas viagens. Hum... Ele já perdeu tudo, já. Ele já se perdeu. Ele já tá soltinho, no caso, né? Então... Igual naquele outro dia. Um dos meus artigos chegou na coluna de leitores. Bem legal, né? Sim, foi bem legal. Maluco, ele tá falando sozinho. Ela tá só ouvindo. Tô feliz por você. Ah, claro. Então... Ah, me desculpe. Eu não sabia que o vinho faria você dormir. Ele dormiu. Você parece adorável dormir. O quê? Como que eu dormi? O maluco dormiu na... O que é isso, velho? O que essa mulher queria comigo, afinal? Sim. Será que ela me violou? Sim. Ah, eu devo ter caído no sono falando daquele jeito. Ah... Me fale sobre você. Sobre seus sonhos pro futuro. Eu quero cantar. Não só tocar piano, mas cantar também. Ah, eu gostaria... Eu adoraria ouvir. Mas eu não consigo... Eu não sou boa em escrever letras. Ah... Isso deve ser difícil. Mas graças a você, acho que eu posso ter uma ideia. Graças a mim? Sim. As muitas faces que você me mostrou. Das vezes que você se machucou ou se preocupou, eu senti o dor dentro de você. Seu sorriso, seu rosto, seus olhos. Você me mostrou algo. Acho que eu posso escrever uma música com isso. Oh... Eu devo estar sonhando. Eu não sou um sonho. Não é um sonho. Laguna, novas ordens. Ah... Nos encontre na residência presidencial o mais rápido possível. Podemos nos ver de novo? É claro. Eu tenho que ouvir sua música. Te ouvir cantar. Acabou? Ih, mano. Acabou. Ah... Próxima parada, Timber. A gente vai acordar agora. A gente estava dormindo? Talvez... Alguém liberou algum gás do sono? Tem muita gente que não gosta do Seed. Talvez. Melhor tomar cuidado. Eu estou perdendo algo. Esqueci algo. Alguém se machucou? Temos sorte, né? Eu não acho. Eu acho que não. Que alívio. Está tudo bem comigo. Eu tive um sonho tão bom. Eu tive um sonho também. Não foi tão bom. No meu sonho eu era um idiota. Estaremos chegando em Timber logo, logo. Para aqueles que estão descendo, por favor. Peguem seus pertences. Mas... Mas sério, o senhor Laguna foi tão legal. Ei. Ih, eles tiveram o mesmo sono. Ei, tinha o mesmo sonho. Ei, tinha um Laguna no meu sonho também. Ele era um soldado de Galbadia, certo? Laguna, Kyrus e Ward. Hã? É isso. Isso o quê? Não tem como a gente saber disso. Não tem como a gente entender isso. Vamos só nos concentrar na nossa primeira missão. Acho que você está certo. Vamos colocar esse incidente no cabide, por enquanto. Eu vou reportar para o reitor Cid quando chegarmos em Garden. Devemos chegar logo, logo, né? Aí vamos nós. Psyche yourself, baby. O que significa isso? Bom, ainda estou com sono. Quer dizer, still, sleep e até mais do minhoco, né? A minha tradução não é das melhores. Mas a gente manda o melhor que pode. Chegamos. Na estação de Timber. Ok, hein? Uma das florestas de Timber mudou. Mas as corujas ainda estão por aí. Bem-vindo a Timber, senhor. Venha comigo. Ah, esse é um dos caras da resistência, galera. Ah, férias. Isso não é justo. Meu George está lá dentro. Eu odeio esse pet shop. Pera, tem um cachorro preso lá dentro? Eu me imagino se ele está sendo alimentado. Espero que ele não esteja doente. Ah, tem um cachorro ali dentro. O pet shop está de férias. O cachorro do garoto está lá dentro. Por favor, por aqui, senhor. Ah, resistência, né? Caramba, a gente já entrou no trem. Não deu nem tempo de explorar. Bom, então vocês são o Cid. Eu sou o Squall, líder do grupo. Este é Zell e Selfie. Prazer em conhecê-los. Eu sou o líder das corujas da floresta. Rapaz, o Squall não aperta a mão, não? Ah lá, a Selfie aperta. Então... Olha o Zell querendo apertar a mão. Então, vamos com isso. O que faremos? Só pega leve. Deixe-me apresentá-los. Parece que você já conheceu Watts. Acho que só falta a princesa, então. A princesa está dormindo, senhor. Ah, cara. Ah, cara. Ei, Squall, desculpa, mas... Dá pra você ir buscar a princesa? Ela está no último quarto, na escada. Alguns dos outros caras estão no caminho. Se você se perder, pede direção pra eles. Nós fomos contratados pra isso, certo? Você está nervoso? Nós somos forças especiais, Cid. Não somos garotos de recado. Essa é a última vez. Olha o cara. Está com dor de barriga. Meu estômago... O cara vai vomitar ali. Squall... Diga pra eles que não podem nos tratar assim. Esses caras não parecem... Não parecem saber de nada. E aí, Gordinho. O som do trem se movendo é relaxante. Rapaz. Fala isso para... Fala isso para... Um judeu. Nossa princesa está no quarto, mas lá pra frente... Tá bom. Vou acordar a mulher. Vamos lá. Ei, você... Eu te conheço da festa. Então significa que você é um Cid... É aquela menina. Aquela menina que dançou com ele. Eu sou o Squall. O líder do Espadrão. Tem mais dois comigo. Sim, Cid está aqui. Pega leve. É que eu estou tão feliz. Eu tenho mandado pedidos para o Garden... Há muito tempo, mas nada. Estou tão feliz que eu falei com o Cid diretamente. Ou... Então estava procurando pelo... Reitor na festa. Você conhece o Cypher? Sim. Bom... Ele foi quem me apresentou para o Cid. O Cid é um homem legal. Eu não pensei que o Cid... Me ajudaria... Um grupo tão pequeno como o nosso. Mas depois de explicar a nossa situação para ele... Ele deu a permissão. Agora que vocês estão aqui... Nós seremos capazes de fazer qualquer tipo de planos. Rapaz. O que tem aqui? Sim. Eu vou voltar para os outros. Ah, ok. Ah, Skwal. Ele está aqui? Ele? Cypher. Não, ele não é um Cid. Oh. É, o Cypher reprovou, né, galera? Ah, sim. Meu nome... Rinoa. Rapaz, ela parece... Ela parece a Yuna. Não parece? Prazer em conhecê-los, Skwal. Conhecê-los, Skwal. Membros do Cid dançam bem, não é? Se aproximar do seu alvo sem ser percebida durante a festa. Ah, se aproximar do seu alvo sem ser percebido durante a festa. Vão haver missões que vão requerer esse tipo de subterfúgio. É esperado de um Cid aprender várias habilidades. Ah, então tem a ver com trabalho. Hum, isso é tão ruim. Aqui, deixa eu te apresentar. Esse é meu parceiro. Ângelo. Ângelo é muito esperto. Deixe-me dizer pra você. Oh, louco. O Ângelo aprende truques. E ele é o Limit Breaker dela. Ângelo Rush. Ângelo Recover. Ângelo Cannon. Ok. A barra na direita indica quanto que já foi aprendido. Ah... Quando a barra tá cheia, o truque foi aprendido. Restaura o HP do membro do grupo. Ah, ele tem umas paradas interessantes. Para aprender o novo truque. Mova o cursor do truque e aperte X. Ah, beleza. Agora, enquanto o Rinoa anda por aí, a barra enche. E Ângelo aprende. Se você selecionar Trick... Quando ele já foi aprendido, você... Verá uma mensagem. Ainda tem um truque pra aprender. Oh, louco. É como um Summon, o tal do Ângelo. Você pode aprender novos truques lendo revistas chamadas Pet Paws. Depois de ler as Pet Paws, acesse essa tela para mudar as configurações. Isso é tudo. Cachorro esperto, né? Eu tenho um trabalho importante pra fazer. Seja um bom garoto, Ângelo. Hum, vou te encontrar lá na frente. Caramba, ela me largou. Ó o cachorro. O que que tem aqui no quarto dela pra mexer? E aí, cachorro. Ó, porra. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Status. Rinoa. Ângelo Rush. Ângelo Cannon. Ah, ele já tem. Ele já tem. É só ficar... É só continuar que ele aprende alguma coisa. Não tem nada aqui. O que que o cachorro... O que o cachorro veio pra trás da parede? Estranho, né? O que que ele foi pra trás da parede ali que eu não entendi? Eu acho que eu tenho uma... Eu não tenho nenhuma Pet Paws. Agora que eu tô... Ah, tenho sim. Ângelo Strike. Eu acho que eu posso aprender uma nova. Agora sim, ó. Ah lá. Eu não sabia que eu tinha. Quer dizer, eu lembrava que eu tinha uma revista nova, mas não lembrava que era uma Pet Paws. Eita, tosse fudida. Esse é o Zéu. Vou tomar uma água, na moral. Essa é a Selfie. Olá, todo mundo. Por aqui. Ok. Dá pra vir pra cá? Não. Dá pra vir pra cá? Não. Fica onde vocês quiserem, hein? Essa é uma operação de larga escala. Nossa resistência às corujas da floresta vão ser pra sempre conhecidas das páginas de independência de Timber. Excitante, né? Meu Deus do céu. Tudo começou quando a gente conseguiu uma informação secreta de Galbadia. Watts? Eu tenho informação, senhor. Tem um VIP vindo de Galbadia pra Timber. VIP é um alvo, né? De prioridade. Super VIP. O nome do cara é Vinzer Dellen. Nosso arco inimigo e o presidente de Galbadia. Vinzer Dellen é um canalha. Ele é um ditador, não presidente. Não é nem popular em Galbadia, senhor. Bom, o presidente Dellen está em um trem privado da capital de Galbadia. Nosso plano é... Explodir o trem todo com uma bazuca? Não, isso não. A selfie, mano. Só vai direto ao ponto e me diz o que tem que fazer. Deveríamos começar. Primeiro, vamos pro modelo. O trem amarelo é a base. Onde a gente tá agora. O azul é o dummy. Seria o carrinho que engana os outros. A gente fez parecer com o trem do presidente. O trem tem três kartes. Primeiro tem a locomotiva seguida pelo segundo. Depois, o vermelho é o do presidente. E ele deve estar lá dentro. O último é a segunda escolta. Assim que a gente chegar nesse, a gente começa a operação. Nosso objetivo é roubar o carro do presidente com a nossa base. Isso significa que temos que trocar o dummy com o carro do presidente. Vamos usar dois pontos de troca até chegar em timber. Ok, agora eu vou explicar o processo em sete passos. Aí fudeu. Vamos lá. Primeiro, entrar na segunda escolta. A gente chega pelo telhado. Depois, proceder com cuidado pelo telhado. No segundo é onde tá os sensores, senhor. Um oficial de alta tecnologia tá a bordo. Eu vou falar dos sensores depois. Uhum, carro do presidente. Dá pra se mover pelo carro do presidente sem se preocupar com o sensor. Dellen odeia a companhia dos guardas e ser cercado por sensores. Ele mantém longe do carro dele. Desacoplando o primeiro carro de escolta, nós estaríamos... Hum, tem que desacoplar antes de chegar no primeiro, senão ferrou. Hum, game over. Sim, teremos que nos mover rápido. Vou explicar o processo de desacoplar depois. Tenha o dummy e a base na frente. Nós teremos o dummy e a nossa base se movimentando. Nesse ponto, nosso trem e o trem deles estarão alincados e se movendo juntos. Desacopla a segunda escolta e esse é o último. O processo provavelmente vai se assimilar com o primeiro. Escape com o carro do presidente e a nossa base. Ô, louco! Se tudo der certo, seremos capazes de escapar com o presidente. Depois disso, a gente retorna e se prepara pra confrontar ele. Olha, não é difícil. Temos exatos cinco minutos pra completar sete procedimentos. Se falharmos, nosso trem vai colidir com um deles no ponto de troca e acabará tudo, não se esqueça. Cinco minutos? Tem certeza que é suficiente? De acordo com a simulação que fizemos, vai levar só três minutos pra completar a operação. É... vai ser fácil. É fácil pro CID, não é? É claro, muito fácil. Ok, agora vamos falar sobre como evitar os sensores. Os guardas têm um sensor de som com o sensor de temperatura. Qualquer som trigará o sensor de som. Então, se mova devagar, senhor. O azul tá carregando o sensor de temperatura. Ele ativa se você ficar parado. O de vermelho tá carregando o de som. Quando ele abre a persiana, significa que ele tá checando o sensor. Então, cuidado. O alcance dos sensores é igual ao tamanho da janela. Então, mantenha os olhos na janela de baixo. Então, como se desvia deles? Pare se tiver um guarda azul e corra se tiver um vermelho. Beleza. Ok, vamos lá. Agora você pode desacoplar os carros em movimento. Como que se faz isso? Hum, não dá pra desacoplar diretamente. Ao invés disso, a gente vai zoar com os controles. Se desativarmos temporariamente os circuitos, o carro vai desacoplar automaticamente. Para desativá-los, temos que entrar com os códigos. E temos os códigos. Quer dizer, Rinoa tem. Eu vou estar em cargo de dar os códigos para o Squall. Squall, você vai pra baixo do trem usando os cabos e entra com os códigos no sistema. Agora eu preciso que você escute. Putz, cada código é feito de números entre 1 e 4. Em 4 dígitos. 4 é V, B é 3, C é 1. Nossa senhora. Errou. Mas o teclado não terá números. Ao invés disso, serão 4 botões. Ai, ai, ai. Por exemplo. Se o código for 3, 1, 2, 4, você vai apertar B, C, X, 4. X, V. Ok. Se tem que ser rápido, você vai conseguir em 5 segundos. Do contrário, o código vai mudar. E vai mudar de... Eu vou ter que mudar o código. Meu, a gente tem que colocar tudo certo. Só temos 5 minutos. Entrar com 3, vamos praticar. Meu, coloquei errado. 3, 1, 3, 4. 3, 1, 3, 4. Consegui. Maluco. 3, 4, 1. Coloquei errado. 3, 2, 3, 1. Ok. 1, 3, 1, 3. Beleza, tem um tempo pra fazer. Vamos lá. Esses diálogos são inúteis. Cala a boca, vambora. Eles estão brigando porque o carrinho é feio. Eu entendi tudo. Vamos decidir qual será a party. Como assim? Olha o cara com o estômago zoado. Um caganeiro. A party vai ser a mesma party de sempre, não? Fale com o Watts quando estiver pronto. Quanto melhor, mas quanto mais cedo melhor. Tem uma revista. Tem uma revista. Anarquista. Ah, revista anarquista. Basicamente é uma revista zoando o cara que está no poder. Vamos salvar. Antes de fazer essa parada, a gente vai salvar pra não dar merda. Bom, a explicação da Rinoa foi bem completa. Não vai ser difícil, não. Beleza. Vamos trocar o grupo. Não sei se eu coloco... Todo mundo. Deixa eu ver aqui. Nossa, dá pra trocar pra Quistis. Eu não tinha ideia. Acho que eu vou deixar o Zéu e a Selfie, na moral. Eu não vou trocar, não. Não vou trocar. Oh, peraí. Deixa o meu negócio. Ah, Rinoa tem que estar no grupo. Deixa eu tirar o set. Caralho. Pai, não dá pra trocar, não? Não. Que merda que eu fiz aqui? Acho que eu tirei os Junctions da Selfie. Vamos lá. Não tem como trocar de membros. Meu, eu fiz uma merda. Olha o que eu fiz. A Selfie tá sem nada. Shiva. Mágica. Eu tirei sem querer os Guardian Force. Agora vai. Não dá pra trocar o personagem do grupo. Isso é estranho. Deveria dar. Ah. Ah lá. A cama. A cama. A cama mudou. Eu catei uma Pet Paul. Volume 2. Ângelo Recovery. Ganhamos uma habilidade nova do cachorro. Que estranho. O cachorro deve ter feito a cama voltar, né? Vamos lá, maluco. Peraí. Deixa eu salvar de novo. Se eu não salvar de novo, vai dar merda aqui. Vamos lá. Não quero falhar, não. Vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui. Em Magic. Em Junction. O Zé. Eu acho que ele tá com as paradas certinhas aqui. Beleza. Não tem mais nada pra gente fazer. Vamos lá. Eu tô pronto. Vamos lá, doido. E aí, Renoula. Ela tem que timear o jump. Ok. Tem uns 5 minutos. Beleza. No azul a gente anda, né? Ou no azul a gente para. Ih, fodeu. Beleza. Um soldado é o de temperatura, o outro é de som. Ok. Vamos prestar bem atenção, galera. Pera, mano. Ah, consegui. Nossa, eu fiquei meio bugado ali. Esse é o carro do presidente. A gente ainda não chega nele. Senhor, está tudo em ordem. Você de novo? Já é 27ª vez agora. Quantas vezes tenho que te dizer pra não me perturbar com essas coisas inúteis? Ah, sim, senhor. Mas é meu dever. É difícil acreditar que qualquer um colocaria você pra fazer isso. Acho que não é da sua conta. Dispensado. Quer dizer, não é da conta dele, né? Sim, senhor. Soldado tomando bronca. Coitado. Lá se vai o próximo pagamento. Como que eu vou pedir ela em casamento agora? Soldado tomando no rabo. Bem feito. Esse é o primeiro vagão. Ok, selfie e zel. Fiquei de olho nos guardas. Ok. Eu me lembro de tudo. Vambora. Vamos descer. Boa. Consegui o primeiro. Tem que descer de novo? Puts, deu merda? Ah, os caras viram a gente. Aê, vamos lá. Deixa eu ver onde é que estão os caras. Ah, eles estão vindo pra cá. Não dá pra fazer agora, não. Espera. Ó, ó, ó. Vai voltar. Pronto, já dá pra ir. Vamos lá. Eu vou subir agora. Ih, já foi. Parece que a gente conseguiu. E aí, já foi. Hum, o que eu devo fazer? Eu sei que ele não vai gostar, mas é meu trabalho Senhor, tudo está em ordem Cara, tu é muito chato, mano Hum, ele não está nervoso? Que bom, isso é estranho Ah, ele está lendo jornal O que será que ele viu? O que? Qual o problema? Ah, esse é o presidente Tumi, né? O presidente errado Ah, eu estou de mau humor agora Se tiver algo em particular Eu ordeno que vocês saiam imediatamente Ah, senhor, tudo bem Esse é o presidente Você, não fique parado aí Volte para o seu posto Sim, senhor Lá se vai outro pagamento Esse presidente Tumi Ih O cara percebeu, esse é o trem errado O interior parece diferente Ah, o que eu vou fazer sem nenhum anel E sem jantar Eu nunca vou conseguir casar O cara preocupado com o dinheiro O casamento Esse é o segundo trem de escolta Depois disso estamos livres Ah, acho que tem dois guardas aqui Zero e Self estão na frente Beleza Eu estou sozinho E aí E aí E aí E aí Boa, sobe Sobe Quase que eu fui visto Maluco Quase que me pegaram aqui Boa, sobe Boa, sobe Caramba Não é tão complicado assim Finalmente Esperamos tanto por esse encontro com Vinzer Isso foi perfeito, senhor Incrível, você é o melhor Ah lá, meu ranking de seed foi pra um Bom Deixa a inteligência comigo Olha o cara com o estômago Beleza Vocês três Me digam quando estiverem prontos pra ir Assim que estiverem prontos Vou começar as negociações com o presidente Negociações, cara É melhor equipar meus guardia e o force Beleza Já tá equipado Não dá pra trocar personagem Já tá todo mundo equipado Já Deixa eu ver o negócio Só pra ter certeza Beleza aí, Fred Aham Beleza, vamos lá Tá todo mundo equipado Tô pronto Presidente Presidente Delin Enquanto o senhor não resistir Não será ferido Ah, se eu não resistir O que você fará, jovenzinha? Uai Qual o problema? Uh Muito mal Eu não sou o presidente Me chamam de duplicata Ih, doido Um sósia Todos esses rumores sobre os grupos da resistência em Timber Vocês passam informação falsa e eles caem facinho Como são patéticos Parece que só tem amadores por aqui Ama... Amadores? Ah, minha bunda dói de tanto ficar sentado, jovenzinha Ah, então o que você tem pra mim, se eu resistir? Por que você não me diz? Ah, muito interessante Para amadores Como ousam insultar o presidente? Você caiu Mordeu a menina Eita Tá dando uma travada Doido Ah, deixa eu ver aqui Eu acho que ele é fraco contra... Ah, eu nunca usei o diabos, né? Ih, ele é fraco contra fogo ... Vai tomar um inflite na ponta Vai tomar um inflite na ponta O que é isso? Fica mordendo Vou continuar roubando fura pra mim Morreu Que porra é essa? Tem jumbi Mas o que? Ele tem ezuna É provável que eu vá precisar Hum, era meio óbvio, né? Vou tirar o Curse dele Alá Silence O que? Filho da mãe Paluco, que bicho ignorante Filho da mãe, cara Agora eu tô conseguindo usar o ezuna Vou ter que me curar com o zéu Ih, não tem como, doida Vamos tentar manter ele vivo Filho da mãe Caramba, deu bastante dano Hellfire Nossa senhora Vamos usar o double aqui Pra gente poder curar Vamos usar o frit de novo Ezuna na menina Vamos usar Nossa, morreu Morreu Não morreu? Que estranho Deu berzeque na menina Morreu? Não Vou ter que tacar um infrit de novo, cara Agora esse cara morreu Ah, não Entendi o bônus Morreu Aí Cara, não acredito que o presidente era falso Eu não acredito que a gente caiu Ah, informação, senhor Nova informação São grandes notícias Eu descobri o motivo do presidente estar aqui O presidente vai estar na TV Segurança é super pesada A TV? Timber? Por quê? Eles podem transmitir de Galbadia Hum, acha que a comunicação de Dolet tem algo a ver com isso? Hum, por quê? Hum, Dolet tinha uma torre que podia transmitir e receber ondas de rádio Foi abandonada há muito tempo, mas o exército de Galbadia conseguiu fazer funcionar Ah, entendi A única estação de TV que pode segurar um sinal é em Timber E outras estações usam cabos de HD Que só suporta Que só suporta Transmissão online Então o que isso significa? Estão planejando usar ondas de rádio Desse jeito eles podem transmitir imagens pra regiões sem cabo Eu sei disso O que eu quero saber é por que o presidente vai transmitir E por que usar ondas de rádio Tem que ter algo O que ele quer dizer pro mundo todo? O que pode ser? Todo mundo, amor e paz Duvido que vai ser isso que ele vai falar A selfie Menina besta Se eu me lembro corretamente O rádio não tem sido usado há 17 anos Já faz tanto tempo Não seria maravilhoso se a primeira transmissão pudesse ser a declaração de independência de Timber? Ei Seria possível Hum, vamos montar um plano então Maluco Ah, vocês nos dão um minuto? Ah, não dá pra ir pra casa agora E nosso contrato em Spall? Ah, eles chamam isso de estratégia Eles estão se reunindo Eles estão sussurrando Ah, bem na hora A gente tem um plano Antes da gente chegar nisso Dá pra ver seu contrato? Ah, claro Ué Cadê o contrato? O que é isso? O que diz? Balambi Garden Referidos ao grupo A Ananã Reconhece os The Forest Owls Como um O grupo que recruta Ahn O grupo de Cid será despachado Após a assinatura do contrato Eles vão operar sob supervisão Eu não entendi Ah, isso é confuso Ela falsificou o contrato, mano Eu tenho certeza Quando eu disse pra ele Que eu não entendi Ele me deu um diferente Ah, droga Agora sim Cid é um cara legal Hum O contrato do Cid vai durar até Timber adquirir independência Por favor, faça bom uso dos membros Eu desejo melhor nos seus objetivos Por favor, entenda que esse contrato é uma exceção E não tem como substituir nenhum dos membros Balambi Garden Cid Até a independência de Timber? Isso é tão vago Maluco, vai demorar muito Ei, você pagou um profissional Não reclama Ah, vamos decidir a grupo Coletar informação e especialidade O cara da dor de barriga lá Ah, vai ter que ser a gente Então Tem quatro de nós Aqueles que vão ir pra TV serão Uai Não dá pra escolher a Quistis? Não dá pra escolher a Quistis Ahn Vamos levar o Zé Ahn, vamos lá Pronto Beleza Tá todo mundo aqui, né Ah, a gente conseguiu umas habilidades melhores aqui, né Tipo firaga Eu posso colocar firaga agora na... Peraí Posso colocar o Blizzaga e firaga na arma do Spawn agora, né Isso é muito interessante Agora sim, doido Nossa, dá menos dano do que... Eu teria que fazer mais firaga pra dar mais dano, né Bom, eu vou salvar, galera E a gente se vê no próximo episódio de Final Fantasy VIII, cara Que episódio complicado, hein Mas eu curti o assalto do trem Fui 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 Obrigado.